E voltamos com o Nazaré Notícias falando de economia. A partir deste mês, alguns estabelecimentos comerciais do Estado passarão gradativamente a ser obrigados a emitir a nota fiscal eletrônica ao consumidor. Nossa equipe foi saber como funciona esta nova regra. A nota fiscal eletrônica é um documento que comprova a realização de compra de algum produto. É um documento fundamental que dá segurança e rapidez ao consumidor. A nota fiscal de consumidor eletrônica hoje em dia, ela vem substituir o ECF dando mais segurança para as operações de venda para o consumidor final. Uma segurança e uma rapidez de consulta e modernizando essas relações permitindo que os lojistas, do ponto de vista dos lojistas, eles consigam fornecer um serviço de melhor qualidade no que diz respeito à emissão do documento fiscal. A partir de agora, a nota fiscal eletrônica é obrigatória e dentro de seis meses estará disponível em vários estabelecimentos comerciais. Os consumidores sentiam a necessidade, os varejos queriam também um documento semelhante com toda a modernidade da nota fiscal de consumidor eletrônica. Então nós estamos hoje em 2015 e o Estado do Pará iniciou o seu projeto piloto de teste em 2014 para em 2015 começar a obrigar, quer dizer, fazer com que as empresas façam a mudança obrigatória de um modelo para o outro. Segundo o auditor, a obrigatoriedade vem trazer inúmeros benefícios para a população. O primeiro benefício é a segurança, sem dúvida nenhuma. Este modelo é muito mais seguro. Isso faz com que logo na emissão, quando for impresso, venha um códigozinho de chaves ou um código que pode ser lido por um celular, smartphone, então tu possas imediatamente consultar aquela nota. Isso te dá uma segurança muito grande de que aquela compra foi registrada, foi registrada corretamente no teu nome, se os valores estão corretos e que a CEFA recebeu. A nota fiscal eletrônica se diferencia do cupom fiscal. O novo documento traz um código de barras com a tecnologia QR Code, onde o consumidor, através do aplicativo do telefone, tem acesso à nota fiscal. Com este novo recurso, o consumidor não é obrigado a guardar a nota, pois ela estará disponível no portal da nota fiscal cidadã por cinco anos. Quem precisa guardar a nota fiscal é a empresa, o empresário que emite, para comprovação junto ao fisco. O consumidor guarda por sua necessidade, para ele comprovar a propriedade da sua compra, ou então para que ele possa fazer as manutenções cobertas por garantia no equipamento, no produto qualquer. Aqui no Estado serão 643 estabelecimentos comerciais que deverão emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica. E a população que ainda tiver dúvidas, a Secretaria de Estado da Fazenda disponibiliza mais informações no site. www.cefa.pa.gov.br Neste site nós temos informações para os consumidores, nós temos informações para os fornecedores, que são os lojistas, para também desenvolvedores de software, que eles têm algumas dúvidas de como entrar no mercado para fornecer novo software. Nós temos uma área de Fale Conosco, onde você pode digitar a sua dúvida, mesmo consumidor. E se você não ficar confortável com esse e-mail, você pode ligar para o 0800-725-5533. Uma loja de eletrônicos aqui da capital foi o primeiro estabelecimento a emitir a nota fiscal eletrônica. E para um dos sócios, a obrigatoriedade só traz benefícios. Com a nota fiscal eletrônica, nós tiramos muitas obrigações acessórias que nós teremos que fazer depois, como guardar papel, envio de arquivos, manutenção de impressora. Com a nota fiscal eletrônica, quando nós fazemos o envio para a CEFA, essa nota já se encontra lá, então diminui de muito as nossas obrigações, nós temos que fazer depois. Nós conseguimos diminuir muito papel e pessoas para ficarem trabalhando depois para isso, porque a gente precisa mandar muita coisa para lá. Com a nota lá, esse trabalho já diminui muito o nosso trabalho. E ainda falando de economia, a indústria brasileira reduziu a produção em 7 de cada 10 produtos no mês de abril. O dado é comparado ao mesmo período de 2014. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística acompanha 805 produtos que saem das fábricas brasileiras. Desse total, mais de 70% tiveram uma produção menor em abril. Com relação aos bens de consumo duráveis, a queda é de 80%. A produção de automóveis recuou 15,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. A de eletrodomésticos caiu 23,9%. De acordo com o IBGE, essa situação se deve à piora do crédito e do orçamento mais restrito das famílias. Segundo dados do Diese, as roupas e acessórios de festa junina estão mais caros em 2015. A informação é de uma pesquisa realizada entre os dias 25 e 30 de maio, nos principais magazines, lojas de departamentos, shoppings e no mercado popular da região metropolitana de Belém. O vestuário está 20% mais caro do que o ano passado. Já os acessórios tiveram reajustes que variam de 10% a 15%. A Justiça Eleitoral divulgou que mais de 57 mil eleitores paraenses tiveram título cancelado por ausência nas três últimas eleições. A lista dos eleitores que precisarão regularizar sua situação já está disponível na consulta na internet. Do universo de 142.822.083 eleitores, na época do último pleito realizado no Brasil, foram cancelados 1.711.267 títulos. Para aplicação dessa regra, cada turno é considerado uma eleição. No parado, os 5.188.450 eleitores aptos ao voto, 60.188 estavam passíveis de cancelamento. E apenas 2.204 foram regularizados dentro do prazo determinado. Em Belém, a regularização foi menor ainda. A capital possui 1.023.169 eleitores. E 11.722 títulos estavam correndo risco de serem cancelados. Mas somente 413 eleitores regularizaram a situação. Outros 11.347 foram cancelados. O cancelamento ocorreu depois do término do prazo de 60 dias para que os 1.781.115 eleitores, passíveis de terem o documento invalidado, pudessem regularizar a situação perante a Justiça Eleitoral. Desse total, apenas 64.580, ou seja, 3,62%, compareceram aos cartórios eleitorais. Para saber se o documento foi cancelado, basta acessar o link Situação Eleitoral no espaço Serviço ao Eleitor, disponível nos sites www.trepa.jus.br e www.tse.jus.br. Agora vamos falar de saúde. O Pará está próximo de atingir a meta da vacinação contra a gripe. Quase um milhão de pessoas já foram imunizadas. Quem tem mais detalhes é Tamela Almeida. Marcos, segundo a SESP, o Pará já atingiu 75,32% dos 80 estipulados pelo Ministério da Saúde. Dos 144 municípios, 46 já atingiram a meta. Idosos e crianças são os mais protegidos até o momento. A campanha de vacinação acontece até este sábado, dia 6, aqui no Estado. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje e segue até o próximo domingo a Operação Corpus Christi em todas as rodovias federais. No Pará, os trechos que terão mais atenção são a BR-316 do Entroncamento até Castanhal e de Benevides até Santa Maria do Pará. Quem tem mais detalhes sobre a operação é Tamela Almeida. Marcos, a ação Corpus Christi acontece até este domingo, dia 7. Aqui no Pará, a PRF irá intensificar as fiscalizações na BR-316, especialmente no trecho que vai do Entroncamento a Benevides e de Castanhal a Santa Maria. As rodovias federais BR-308, que ligam os municípios de Bragança e Capanema e a BR-010 de Belém, Brasília, também serão fiscalizadas. O tráfego de carretas tipo bitrem, rodotrem, trem-minhões, cegonhas carregadas, além dos veículos portadores de autorização especial de transporte, será restrito nas rodovias federais de pista simples, hoje, das 16h às 24h, amanhã, de 6h da manhã ao meio-dia, e no domingo, das 16h às 24h. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. Nesta quinta-feira, a Igreja celebra a solenidade de Corpus Christi e a Arquidiocese de Belém já se prepara para sediar o 17º Congresso Eucarístico Nacional, que acontecerá em 2016. A festa do Corpo e Sangue de Jesus Cristo foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264. A celebração dá maior destaque ao momento em que Jesus institui a Eucaristia. Esta solenidade do Corpo e Sangue de Jesus, primeiramente, quer mostrar para todos que Jesus está vivo e ressuscitado e que a Eucaristia é o pão vivo descido do céu, onde nele se faz, de maneira real, Jesus para ser nosso alimento, pão para a vida do mundo. Então, a Eucaristia é a presença real de Jesus Cristo vivo, que é esse alimento para a nossa caminhada, como a Pátria Prometida. Durante a festa, são celebradas missas e as ruas de Belém são enfeitadas para a procissão. Este ano tem um significado especial. Belém se prepara para sediar, pela segunda vez, o Congresso Nacional Eucarístico e os festejos farão memória ao evento ocorrido pela primeira vez aqui em Belém, em 1953. Lá na Praça Valdemar Henrique, onde em 1953 foi toda a realização do Congresso Eucarístico Nacional, em 1953, Nesta mesma praça, nós queremos celebrar a Eucaristia e dela sair em procissão luminosa, fazendo memória o que aconteceu em 1953, lá naquela praça. Lá se realizou o Congresso e depois, em solene procissão, Jesus Eucarístico subiu a Presidente Vargas, Avenida Nazaré, até a Basílica Santuário, onde foi o coroamento, a bênção solene do Santíssimo Sacramento. Isso faremos este ano, quinta-feira, às quatro horas da tarde, começa a grande concentração para esta solenidade do corpo e sangue do Senhor. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho